Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Denis Brito, estou aqui mais uma vez com o Augusto para a gente tirar outras dúvidas de vocês. E a dúvida hoje é o seguinte, Augusto, pretendo comprar um imóvel, mas eu sou casado e eu queria saber se eu posso assinar essa venda sozinho, se o meu cônjuge precisa estar presente ou eu posso sozinho fazer todo o trâmite. Bom Denis, se essa venda for à vista, feita em cartório de notas, essa venda pode sim ser assinada sozinho, você está adquirindo, está somando patrimônio, então pode sim assinar essa venda sozinho. Só na hora de vender, você vai precisar da sua esposa para assinar a venda desse imóvel, mas para comprar, para adquirir, você pode sim comprar sozinho. Show de bola, exatamente eu ia frisar isso, se fosse o contrário, se eu estivesse vendendo, o cartório faz obrigação de estar as duas partes para poder fazer a passagem da escritura. Sim, tem uma questão do regime do casamento, se esse regime é parcial de bens, precisa da esposa sim, para assinar essa venda de imóvel. Show de bola. Bom, Augusto, você explicou no caso da venda à vista, mas a gente tem exemplos aqui diariamente, e se for uma compra, onde estou fazendo o financiamento, o meu cônjuge precisa assinar, precisa estar junto, como que funciona esse processo? Sim, no caso de financiamento, precisa do cônjuge, precisa do cônjuge, de toda a documentação dele, comprovação de renda, se for o caso, toda a documentação, acompanhamento de assinatura, é tudo feito junto com o cônjuge. Não tem como fazer separado, a não ser que entre alguma regra do regime de casamento, do compacto antinupcial. Show de bola. Então, assim, precisa estar no financiamento, precisa estar todas as partes envolvidas, seja os proponentes compradores ou os vendedores. Bem, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se fez sentido para você, compartilha, não deixe de assinar o nosso canal, ative o sininho e até a próxima. Mais uma vez, obrigado pela audiência de vocês. Até a próxima.